Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que é dono aí do Playstation 4 E a dica é pra você que gosta de colecionar troféus ou troféus Eu sempre esqueço o nome, vamos ver aqui, troféus Tá escrito aqui troféus com E-U Então é isso aí, são dicas pra você que gosta de colecionar troféus Essa é a palavra certa Então vamos lá, é muito simples porque você sabe que tem às vezes alguns troféus que estão escondidos O jogo que mostra todos aqui, pode ver eu tenho vários troféus aqui de vários jogos Mas alguns, vou entrar aqui num aleatório, vou entrar no Injustice 2 aqui Vamos dar uma olhada nos troféus do Injustice E a maioria deles tá vendo aqui que vem com um textinho escrito o que você precisa fazer pra conquistar o troféu Arremesse três barris durante uma partida, congolir a grude no as de paus Então você precisa fazer isso pra você poder desbloquear esse troféu E a maioria deles, como você pode ver aqui, ele acaba vindo com essa descrição Ele te mostra certinho o que você tem que fazer para conquistá-lo Mas acontece que alguns, acho que aqui no Injustice, aqui no Injustice tem, ó Tem vindo aqui e tem alguns, ó, troféu escondido, troféu escondido E ele não fala pra você o que você tem que fazer para você fazê-lo, né? Mas tem uma solução ultra, mega, simples pra você descobrir o que galhofas você tem que fazer para conquistar esse troféu Tá? Muito simples, você vem aqui, como eu falei, já nesse menu de troféus que você viu aí entrando Aperta o X Você vai entrar aqui, pode ver, ó Data de conquista, grau, que é dificuldade de troféu Ele não mostra nada, ele mostra que é um troféu ultra raro Quer dizer que poucas pessoas o fizeram Mas se você apertar, tá vendo escrito ali, ó Exibir informações ocultas Aperta o quadrado e... Tchan! Tá aí, ele tá te mostrando, tá escrito ali embaixo Detalhes, use a Arlequina para destronar um oponente no Rei do Pedaço E finalize com um problema em dobro Pronto! Tá aí o troféu Você já sabe como fazer, já sabe que ele é de bronze Já sabe quanto que ele vale Eu, honestamente, não entendo por que que esse tipo de troféu é escondido Em alguns jogos eu até entendo, por exemplo, aqui, vamos mostrar pra vocês A gente tem aqui, lá embaixo, o Until Dawn Que é um jogo só de historinha e tal, né? Você vai lá e você tem que fazer historinha E aqui tem vários troféus escondidos E esses troféus são escondidos porque Dependendo do jeito que você faz a história, né? Pra que caminho você escolhe pra levar a história do Until Dawn, né? Pra quem não sabe, o Until Dawn é um jogo como se fosse um filme Que você vai escolhendo, vai tomando decisões E vai mudando como é que o filme rola, basicamente, né? Basicamente isso Então, aqui, esses troféus que estão escondidos Ele, basicamente, vale pra você jogar de novo o jogo E fazer outra escolha e daí você vai abrir esse outro troféu Então, beleza! Nesse aqui eu entendo que é até pra não dar spoiler, né? Você entra aqui e você já sabe o que vai acontecer Baseado no que você lê nos troféus Esse aqui, beleza, tá escondido Tranquilo, ó, não mostra aqui nada Beleza, esse aqui eu entendo Mas no Injustice, por exemplo Que é um jogo de luta, tá? E que o troféu aqui não é esse troféu que tá escondido Ele não é ligado à história Ele é simplesmente um troféu escondido Não faz o menor sentido Olha aí, ó Vence uma partida com cada vilão Por que que tá escondida essa informação? Não faça a mínima ideia Mas é isso que você pode fazer Pra que você as desbloqueie Então, muito mais fácil aí pra você fazer A sua platina Pra você conquistar todos os troféus aí do jogo que você tá querendo Então, você não precisa ficar entrando em YouTube Ficar entrando nessas coisas Pra você, é... Ah, meu Deus Que que é o troféu escondido do Injustice? Não, você pode ver direto aqui no Playstation 4 É só você entrar no troféu que você quer E aperta o quadrado Ele te dá até o nome, ó Esteja preparado, é o nome Use a Arlequina para destronar um oponente no Rei do Pedaço E finalize com problemas em dobro Que foi o que a gente viu antes E, cara, é... Eu não entendo Honestamente, eu não entendo Por que que esses troféus acabam ficando escondidos É... E isso acontece em vários jogos Então tá aqui É uma dica simples e rápida Pra você que caça troféus aí Pra dar uma agilizada E uma dica aqui, de novo Eu não sei nem porque eu precisei dar Porque já era pra isso vir Habilitado Que já era pra isso vir É... É... Dito pra vocês Ainda mais no jogo como Injustice Beleza? Mas, no mais, é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado da dica Deixem aí nos comentários o que vocês acharam E se vocês têm aqui outras dicas Pra galera do Playstation 4 Até pra galera do Xbox Ou do Switch Quem sabe a gente não fez muita dica de Switch Mas, no futuro, a gente pode fazer Mas, no mais, é isso aí Eu vou ficando por aqui Não esqueçam, por favor, de deixar aquele Joinha maroto pra gente na divulgação De seguir as nossas redes sociais E também de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente faz aqui No canal da Joinville Games Beleza? No mais, é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Adoro beijo na boca Tascadejo de língua Assim mesmo